Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma SMCP Update, nosso encontro com atualizações na parte desse mês das doenças inflamatórias intestinais. É um prazer tê-los conosco e hoje nós vamos ter convidados de peso, doutor Paulo Cotes, doutora Cristina Flores, todos dois com extensa especialidade em doenças inflamatórias, todos nós conhecemos e acompanhamos o trabalho dos dois. Nós temos também doutora Magda Profé, doutor Hélio aqui dando suporte. E é um prazer ter vocês aqui num mês dedicado à conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Então esse mês a Sociedade Mineira vai se manter fazendo atividades para a população e atividades científicas, então nós vamos ter o nosso IBB Day, que é um evento que já acontece desde 2015 junto com a gastroenterologia, é a primeira vez que nós vamos ter esse evento junto com a endoscopia também, então nós contamos todos com a presença de vocês, nós fizemos com muito carinho, tá? E além disso nós vamos ter na semana do Dia Internacional de Conscientização das Doenças Inflamatórias, as lives diárias para orientação da população geral. Então acompanha a gente no nosso canal do Instagram, que vai ter live para todos os gostos e também para todos os queixos das doenças inflamatórias. Eu vou passar a palavra do Topal para ele dar seguimento à nossa reunião e espero que vocês aproveitem bastante. Perfeito, Bruno. Muito obrigado. Boa noite a todos os colegas aí de Minas. Eu queria primeiramente fazer um agradecimento especial à Pfizer, que possibilitou essa reunião. Essa reunião, ela tem o patrocínio da Pfizer. A gente vai falar especificamente sobre um produto novo para o tratamento de retocolite serativa, né? E eu estou com um prazer enorme de ter a minha eterna parceira, a Cristina Flores, para fazer um bate-bola bem interessante sobre essa questão do tofocitinib na retocolite serativa. E realmente é uma situação ímpar, porque além de a gente estar vivendo o maio roxo das doenças inflamatórias intestinais, nós estamos com uma consulta pública aberta, que a Cris depois vai comentar, a respeito de possivelmente uma entrada do tofocitinib no sistema público de saúde, que seria uma excelente opção terapêutica a mais, que nós já temos várias excelentes opções, para o tratamento clínico dos nossos pacientes com retocolite serativa, né? Então, acho que isso fica realmente muito claro. Eu queria dedicar essa apresentação do dia inteiro hoje ao Diego, nosso colega falecido no ano passado, que era um grande amigo, ao qual eu tinha um imenso respeito, e a todos os seus familiares, e as colegas dele em geral, tá? Bom, vamos começar então a apresentação, Cris? Você mantém o teu microfone aberto, nós vamos fazer um bate-bola aqui. Então, o objetivo hoje é falar alguma coisa sobre vida real e casos clínicos na retocolite serativa com o tofocitinib, né? Essa nova opção terapêutica. O estudo, na verdade, que deu entrada à liberação do tofocitinib nas agências regulatórias foi o estudo Octave. Então, os estudos Octave, eles se dividiram em dois estudos idênticos, espelhados, de indução e um estudo de manutenção, né? A grande verdade é que, quem entende um pouquinho de pesquisa clínica, a gente tem, na verdade, uma corte dupla, com um número muito grande de pacientes que usaram a droga, de 10mg em duas tomadas diárias, uma randomização 4 para 1 contra o grupo placebo, né? Dois estudos realmente idênticos. Então, é um estudo de duração de oito semanas e, interessantemente, quem respondia a essa indução, tanto no grupo placebo quanto no grupo droga, era re-randomizada para um braço de manutenção que era chamado Octave Sustain, né? Que mantinha 10mg duas vezes ao dia, 5mg duas vezes ao dia e um grupo também placebo. E a grande novidade desse estudo, talvez, que é uma novidade dos mais recentes estudos clínicos, é que os não-respondedores poderiam ser, eventualmente, iniciados com droga ativa, um braço aberto e daí poderiam contemplar achados de segurança e outras situações que podiam ser colocadas. Então, realmente, o objetivo primário dos dois estudos era a remissão clínica na retocolite, né? Por score de maio e também por uma ausência de sangramento e os desfechos secundários principais seriam cicatrização da mucosa após oito semanas na indução e, além da cicatrização da mucosa em um ano, a remissão sustentada livre de corticoides. Eu já mostro aqui para vocês, sem muita churumela, os resultados do estudo de indução. À esquerda, a gente vê que o grupo droga teve 18% de remissão contra só oito do placebo no Octave 1, no Octave 2, 16,6% com 3,6%. E aqui é a definição, para quem quiser mais detalhes, sobre a definição de remissão. E aí, entre os respondedores, obviamente, que daí é entre os, vamos dizer, os ganhadores, entre aqueles que respondem à droga, a gente percebe que, após um ano, a remissão clínica foi observada em 34,3% dos pacientes com 5mg duas vezes ao dia e 40,6% dos pacientes com 10mg ao dia, ambos com diferença significativa em relação ao placebo. Então, a droga foi comprovadamente eficaz por esse cálculo amostral, por um desfecho, assim, muito importante, um desenho de estudo rigoroso e foi, então, aprovada para uso pelas agências regulatórias mundo afora, iniciando por FDA e EMEI e depois por outros países. Então, realmente, foi muito interessante. Quando a gente vai falar sobre cicatrização da mucosa, que é um desfecho que não é todo mundo que consegue, né? Vocês vejam que, interessantemente, a cicatrização da mucosa foi maior do que a remissão clínica na indução. Praticamente um terço dos pacientes, à esquerda, nas torres ali, tiveram cicatrização da mucosa. E aí eu já peço a primeira boa noite e a intervenção da Cris para falar sobre isso, né, Cris? Eu acho, assim, que cicatrizar a mucosa com oito semanas de tratamento é uma coisa que a gente tem que realmente entender que é uma rapidez de ação importante, né? O que você acha, Cris? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Obrigada, Pfizer, por mais essa oportunidade, mais esse bate-bola com o Paulinho aí. Eu acho que a interação ajuda a gente a passar a mensagem. Então, esse número de 31, 28, então uma média de 30, é extremamente boa, porque oito semanas com cicatrização de mucosa realmente é muito rápido, né? Obviamente, nós estamos falando de um terço dos pacientes, mas de qualquer forma, isso é super importante, bem como os dados também mostrando um alívio de sintomas com rapidez. porque, em primeiro lugar, claro, o paciente quer é se sentir melhor, mas quando isso se traduz para nós em cicatrização de mucosa em um terço dos pacientes com oito semanas, é muito significativo, né? Não é um desfecho fácil de conseguir. Perfeito, eu concordo. E na sustentabilidade, ali com o ano, a gente observa que também teve um número significativo, 37,4 com 5 miligramas e 45,7 com 10 miligramas. Então, mostrando realmente que é uma droga oral, né? Que tem uma capacidade de induzir remissão clínica e de induzir cicatrização da mucosa, semelhante a um anticorpo monoclonal biológico, né? Então, isso traz com que a droga seja uma droga diferente nessa nova etapa que a gente está vivendo hoje, de drogas mais convenientes, talvez até mais modernas no tratamento da retocolite. Uma droga, então, que é administrada oralmente, tem uma baita experiência com artrite aromatóide, os colegas reumatos de vocês aí têm muita experiência com a droga. O posicionamento dela é muito flexível, né? É muito versátil. A gente pode posicionar essa droga após falha amesalazina, que a gente sabe que 70% dos pacientes melhoram como amesalazina. Antes de uma azatioprina, ela pode ser posicionada. Após uma azatioprina, antes de um biológico, ela pode ser posicionada. Após falha de biológico, então, ela é muito versátil nos algoritmos em relação aos níveis de posicionamento, né? Como é uma molécula oral e uma pequena molécula, não tem imunogenicidade. Quer dizer, não é um anticorpo monoclonal. Por ser meia-vida curta, ela tem que ser tomada, então, duas vezes ao dia, né? E ela tem essa questão que a Cristina enfatizou, que é um rápido início de ação. A gente tem separação já entre placebo e grupo droga já com três dias em relação a sangramento e resolução da diarreia. Então, isso realmente é uma coisa que chamou a atenção. Tanto é que especula-se até que ela possa ser usada em colite aguda severa. Mas é claro que toda droga tem o seu lado pior, o lado de, eventualmente, ter umas limitações. Aí a questão da embolia pulmonar, que nós vamos discutir, possibilidade de tumores de pele não melanoma, a questão de infecções, principalmente herpes zóster, e, eventualmente, você não pode utilizar essa droga em combo terapia. Ela tem que ser usada em monoterapia. Então, como eu mostrei os dados rapidamente do estudo pivotal, nós vamos fazer agora um passeio pelo mundo em relação aos estudos de vida real. Porque a gente está sem viajar há um bom tempo e a gente tem que viajar agora virtualmente. Então, eu vou mostrar, primeiramente, as primeiras séries de casos que apareceram. A primeira foi do Reino Unido, um grupo de Oxford e Londres, 134 pacientes, resposta, na verdade, em 74% dos pacientes, remissão em 57% na indução. E se vocês forem olhar aqui seis meses, as barras da direita, a gente observa que 44% dos pacientes tiveram remissão clínica sem corticoides, o que é um desfecho também bastante difícil de ser conseguido e atingido. Então, saindo da Inglaterra, aterrizando na Holanda, a gente percebe que um grupo de 123 pacientes, tratados com tofacetinib, muitos deles também refratários, registro ICC, observa-se aqui que em 12, em 24 semanas, a droga também foi efetiva em induzir resposta clínica, remissão clínica, e chegando à remissão clínica livre de corticoides na semana 24, em praticamente 30% dos pacientes, 45,5% dos pacientes, aqueles que estão à beira de uma colectomia, já foram refratários e algumas drogas tiveram resposta clínica, o que é algo realmente que nos chamou a atenção por essa diferença do mecanismo de ação. Você sabe que as vias inflamatórias, elas variam ao longo do tempo no curso da doença dos pacientes. Então, às vezes, um mecanismo de ação novo pode induzir pacientes que foram refratários a outras drogas em remissão. Saindo da Holanda para a Espanha, 113 pacientes do grupo Eneida, é realmente um grupo muito ativo em relação à questão de estudos multicêntricos, porque eles têm muita capacidade de captar dados em registros por internet. Aqui é um estudo de curta duração, 16 semanas no período máximo, mas hoje a gente observa 57% de resposta, 32% de remissão. Então, a gente percebe realmente que no grupo espanhol, a maioria dos pacientes também refratários, vejam, 100% dos pacientes eram expostos a biológicos previamente, alguns expostos até a vedolizumab e o stecnumab. Então, a gente vê que realmente a droga tem esse mecanismo de ação diferente. Porém, como toda droga tem a questão da eficácia, a gente também tem que fazer o outro lado da moeda, que é a segurança. Então, voando da Espanha agora, um voo direto para os Estados Unidos, 260 pacientes com estudo Tropic, falar sobre segurança agora, a gente observa que a gente teve 15,7% dos pacientes com eventos adversos, dos quais 5,8% eram eventos adversos graves. Salienta-se aqui em relação às infecções, o herpes zóster. A gente vai falar sobre isso mais para frente, né, Cris? Cinco pacientes nesse estudo com herpes zóster, mais ligado à idade acima de 65 anos, mais ligado à dose 10 miligramas. E dois casos de tromboembolismo venoso também chamaram atenção nesse estudo aqui de vida real americana. E aí, por fim, uma meta-análise com 17 estudos de vida real, mostrando, então, que na indução a gente tem algo em torno de 33%, 34% de remissão nos estudos que avaliaram esse desfecho nesse período de tempo. Entre 12 e 16 semanas, quer dizer, 3, 4 meses, esse número sobe um pouquinho para 40 e poucos por cento. Chegando, então, aos 6 meses, a gente observa realmente 35, 36% de remissão clínica com tofacitinib com uma meta-análise de acordo com o número de pacientes e o peso de cada estudo. Tá bom? Então, Cris, eu acho que isso aí mostra para nós que não só no mundo de pesquisa clínica, mas também com estudos de corte retrospectivos, a droga tem eficácia. Então, assim, a gente tem uma experiência atualmente que está crescente com o uso da droga, não é uma experiência brutal, mas a gente tem hoje uma faixa aí de uns 13, 15 pacientes utilizando a droga. Eu vim aqui para mostrar com o auxílio da Cris para vocês um desses pacientes, que eu acho que é um caso que a Cris me chamou muito a atenção. Então, pessoal, é um paciente de 67 anos com diagnóstico de colite serativa há quase 20 anos. Então, ele é um paciente que era pai de uma médica que tinha uma proctocolite esquerda que vinha administrando, vamos dizer assim, levando naquela malemolência mesalazina oral e tópica com doses otimizadas, apresentações variáveis, era amigo de um colega respeitado aqui que o tratava e realmente apresentava eventualmente necessidade de alguns ciclos de corticoide. Esse paciente nunca teve uma remissão profunda, sempre tinha um pouco de sintomas, né? E aí, quando ele teve uma piora substancial, a filha dele acabou dizendo assim, você não pode tratar com o seu amigo, vamos procurar um colega. Então, Cris, me procuraram em 2019, veja lá, 23 de nove, uma piora do quadro clínico, diarreia oito vezes ao dia, paciente com muco e sangue, perda de peso, sem manifestações intestinais, tomando corticoide, que sempre ajudou ele a responder, mas dessa vez não respondeu. 60 miligramas dia com mesalazina e MMX em dose otimizada e ele realmente apresentava um quadratividade da doença. Como bom proctologista old school, passei um reto rígido nesse paciente, olhei ali um score de maio para dois, mais ou menos, aquelas limitações da reto rígida e acabei, então, fazendo o diagnóstico de uma agudização da doença para esse caso. Esses eram os exames laboratoriais dele na época, uma discreta anemia de leucocitose de 12.340 leucócitos, uma abomina 3.1, um pouco baixa, mas veja, Cris, a PCR e a calprotectina bastante elevadas. Então, esse valor aqui de 4.500, Cris, típico de pacientes com colite, mais comum no colo do que no delgado. O que você acha desse valor aí? Não, eu fico impressionada com esse valor por ser um paciente que estava em uso de corticoide, né, Paulo? Exatamente. Ou seja, esse valor ainda já está meio mascarado em função do uso do corticoide, que a gente sabe que não cicatriza a mucosa, mas arrefece bastante o processo inflamatório e costuma melhorar os parâmetros inflamatórios de biomarcadores. E ele tem uma questão aqui que eu acho bem interessante que é a argumina, né? A argumina baixa que a gente sabe que isso é um sinal de gravidade, né, sinal que ele está realmente perdendo uma colopatia perdedora de proteína e isso influenciaria muito, só para te dar uma bolinha ficando, né, influenciaria bastante no clírense dos imunobiológicos, o que parece que nas pequenas moléculas não tem essa influência, né? É mais ou menos por aí, né? Por exemplo, se você for usar um anti-TNF, endovenoso, um fliximar, por exemplo, você vai ter perda pelo colo, pelas fezes mesmo, perde muita albumina, carreia menos a proteína do anticorpo, você vai ter uma eficácia mais reduzida, eu concordo com você, né? Então, assim, esse paciente estava bastante inflamado, corticoide, a gente sabe que mascara sintoma, não resolve outras coisas mais, e aqui, Cris, está a colono dele, você quer comentar aí ou não? Quero. Você que é a rainha da endoscopia? A gente, a rainha é bondade tua, né, mas a gente sabe que a gente gosta dessa história. Então, assim, a gente já vê aí úlceras, né, tem úlceras extensas, quer dizer, vai um pouquinho além só daquela mucosa edematosa exudativa, não tem tanta friabilidade, mas isso certamente é por conta dos tratamentos breves, o corticoide diminui a friabilidade bastante, mas a úlcera e úlceras extensas, então, nós já vamos para o maio 3, com algumas ilhotas de mucosa mais preservada ali, embora inflamadas e que devem ser precursoras de pseudopólitos, é uma colite grave. Concordo. E assim, né, é colite grave, realmente, isso aqui não é uma colite qualquer, a gente percebe essa gravidade toda, apesar do paciente estar ambulatorial e ter aquelas situações todas, né. Bom, a gente então viu que o corticoide era só refratariedade, não tinha, a princípio, dependência, tiramos o corticoide num esquema um pouco mais rápido, clostridioides, não clostridium, difícil negativo, fizemos toda a sorologia e sentamos com os pacientes e falamos assim, ó, a família, a filha dele é um autorrino aqui da cidade, temos que ter uma opção de uma droga mais efetiva para ele, né. 67 anos, já não podíamos usar muitas atioprina pela demora em agir, o paciente estava ruim como monoterapia, né. Então discutimos lá tudo, antitnf, infliximab como combuterapia, eventualmente vedulizumab, ostequinumab, golimumab, adalimumab e também tofacetinib, né. E aí nós tivemos então uma discussão e optamos por usar tofa, óbvio, né, a aula aqui é referente a tofa. Mas antes a gente vacinou ele com herpes zóster, a gente realmente tem essa questão do herpes zóster, Cris, como uma questão importante, eu tenho um colega infecto que vê todos os meus pacientes, eu pedi para que ele intervista, ele falou assim, não, tem problema, manda aqui que a gente faz, ele fez uma vacinação com zóster e aí eventualmente a gente poderia fazer duas semanas a quatro semanas depois iniciar um tratamento imunossupressor. É claro que ele já estava imunossuprimido também, né, a gente vê zóster também com outras drogas, mas parece haver algo aí em relação ao tofacetinib com o zóster. Biópsias negativas para citomégalo e fizemos a indução. No início, Cris, a gente manteve a mesalazina, não sei se, talvez por medo dele estar segurando alguma coisa em relação aos sintomas, né, mas mantivemos na mesma dose. E o corticoide fomos reduzindo e quando ele iniciou ele já estava com 10mg, se não me engano. E a resposta clínica foi excelente, muito rápida. Com duas semanas ele já teve uma melhora da diarreia e parou de sangrar. E aí, né, Cris, aquela sensação boa que você fala assim, pô, peguei um cara doente e vamos fazer ele melhorar. E a gente acha que a gente está abafando, né? E de repente vem aquela paulada na cara e fala assim, e aí, o que aconteceu? Está com o membro inferior e demaciado, a filha me ligou, falei, vamos fazer um Doppler e o Doppler mostrou realmente uma trombose venosa profunda bilateral. e a gente sabe que retocolite está associado a essa questão de risco aumentado de eventos tromboembólicos pela carga inflamatória, uso de corticoides também, a gente tem a questão também da idade, que é uma situação anterior, principalmente mulheres com uso de contraceptivos orais também estão em risco, história prévia de eventos tromboembólicos que ele não tinha, também é uma outra situação. E aí, o que fazer? O que fazer, Cris? Pois é, aí vem a questão assim, a gente sabe que um dos grandes fatores de risco é exatamente o processo inflamatório. A gente chama atenção o fato de que inflamado ele já estava há bastante tempo e aí entra o Toppler, vem essa trombose, a gente fica com aquele receio de que talvez o Toppler possa ter alguma relação com isso, mas não necessariamente a gente tenha que suspender a medicação. Com certeza tem que anticoagular e tem que pesar os prós e contras de manter o Topastinib nessa situação. Eu confesso para você que inicialmente a ideia era suspender a droga, ficamos todos preocupados e vimos com os estudos clínicos que era uma orientação, mas eu liguei para o vascular e é nada como uma multidisciplinaridade para você poder tomar decisões. O vascular olhou, escreveu a meia, se tratou com a pixabana oral e telefonei para ele e disse assim, olha, isso é uma trombose que a gente vê no dia a dia nessa idade, não foi uma coisa tão profunda, ele está com boa resposta ao tratamento inicial e eu acho que está tranquilo, acho que você não precisa suspender a droga. Questionei também diminuir a dose para 5mg antes do prazo, porque eram só 5 semanas, geralmente a gente colocaria 8 semanas com 10mg, mas aí numa conversa com eles a gente resolveu seguir adiante e aí tiramos a mesalazina e com 8 semanas então a gente daí resolveu fazer um exame endoscópico de controle para dar uma olhada e tomar as decisões que a gente poderia ter. E aí, Cris, esse é o exame dele, veja a data ali, a gente começou em outubro, dia 20 e poucos, dia 23 de janeiro, já tem o controle de 8 semanas, como eu te falei ali das 8 semanas no estudo, olha aí. Primeiro lugar, assim, tem que ter essa multidisciplinaridade, o paciente participar também dessa decisão, porque realmente é uma conduta que a gente pensa assim, uma conduta de risco, manter a medicação, mas ao mesmo tempo uma pena tirar a medicação do paciente que está indo tão bem, olha só essa mucosa, né? Exatamente. totalmente cicatrizada, totalmente, é o mais zero, quer dizer, realmente é aquilo que a maioria dos estudos, para não dizer todos os estudos, consideram a remissão endoscópica um score de maio endoscópico menor ou igual a 1. E a gente já sabe que o 0 e o 1 tem uma diferença de evolução, né? Então, o 0 é realmente o grande desfecho endoscópico. Aqui tinha um pouquinho de inflamação residual, talvez num segmento, às vezes a gente vê isso, cicatriza mais num lado do que no outro, mas em geral é uma melhora endoscópica absurda, né? Bem interessante. E aí a gente se encorajou, pode falar, Cris. Não, todas as úlceras totalmente cicatrizadas, né? Perfeito. A gente se encorajou, foi adiante, melhorou totalmente na trombose, mantivemos a droga em dose de manutenção, daí dose reduzida de 5mg duas vezes por dia, desde janeiro de 2020. Em outubro, ele nos procurou com uma calprotectina de 27, vejam que em março era 194, depois caiu para 27, quer dizer, uma calprotectina negativa, nem normal ela não é, ela é negativa. E mantivemos o tratamento até os dias atuais, remissão clínica e fomos fazer um monitoramento. E como a gente segue o protocolo, a gente vai fazer uma coluna de controle após um ano, né? Então eu trago aqui para você, Cris, a coluna de outubro de 2020, com um ano de controle. E aí está lá, nem aquelas outras áreas edematosas e com pseudopólipos aparecem mais. Houve uma cicatriação, eu posso dizer, completa da mucosa. E aí eu te pergunto, Paulo, biopsaste? É, aquela velha história, né? Não que vá mudar alguma coisa, mas eu biopsei. A gente está acostumado a tentar entender coisas novas, agora tem esse conceito novo aí de remissão histológica, e aí eu confesso que está um pouco obscuro ainda onde biopsiar e quantos fragmentos tirar e tal, mas eu biopsiei, fiz algumas biopsias sobre áreas de cicatrização e também sobre áreas de mucosa normal, que a gente quer realmente saber se há infiltrado inflamatório microscópico ou não, né? E aí, olha lá, tem umas áreas totalmente cicatrizadas, umas pregas ali, brancas, peroláceas, típicas, né? Aquelas respostas que se sonha em ter para todo paciente, mas nem todo mundo atinge, né? E aí, Cris, está aqui, essa classificação que a gente usa, lá o meu irmão é meu patologista, né? Fica mais fácil. Eu passei para ele todos os artigos, ele aprendeu essa classificação de Nancy e aqui os exames do paciente, as lâminas do paciente, mostrando então um grau zero de Nancy, mostrando a ausência completa de infiltrado de neutrófilos, uma mucosa praticamente normal, sem nenhuma distorção de arquitetura e nem nada. Então, assim, um paciente com remissão clínica, endoscópica e histológica, né? Então, realmente mostrando um resultado muito bom e assim, como ele vinha tratando há muitos anos, né? Com uma terapia convencional, acho que a primeira terapia mais efetiva, seja pequena molécula ou biológico, sempre tem uma chance de funcionar melhor. Acho que o sucesso vem daí, né? Mas, realmente, o balanço de eficácia e risco com efeitos contra-se deve ser levado em consideração. Tá bom? É isso, Cris. Eu acho que esse era o caso. Não sei se você quer fazer algum comentário, alguma coisa, senão pode já dividir a tua tela e a gente segue a direita. É, acho que já vou para a gente poder ter tempo para discutir depois. Então, É, e o pessoal pode mandar, né? No Q&A ali. Isso, eu estava dando uma olhada ali, não chegou nada, mas pode, o pessoal pode mandar. Tô de olho aqui, mas podem mandar perguntas depois, a gente vai ter um tempinho com certeza para discutir isso com o Bruno, com o Hélio, com a Magda e com vocês que mandaram as perguntas. Então, vou falar um pouquinho das diretrizes do uso do TOFA, né? Potenciais consultas de interesse. Então, assim, todo paciente com retocolite ulcerativa moderada grave, com resposta inadequada ao período de resposta ou intolerância ao Cotipode ou às artioprinas, né? Ou aos anti-TNFs podem se beneficiar do topacitinide. Contra indicações, obviamente, alguma hipersensibilidade, isso é, consta em todas as gulas, né? E algumas coisas que a gente deve levar em consideração, principalmente, essa questão do risco conhecido de trombose, né? Embora a trombose tenha sido comentada e falada nos estudos, não parece ser uma, certamente, uma contraindicação absoluta e talvez a gente deva prestar mais atenção numa situação assim, o paciente é submetido a grande cirurgia com mobilização, com histórico de trombose prévia, mas o Paulo mostrando o caso dele já nos deixa assim, mais confiança, né? Mostrando que o fato de ter trombose não impede que a gente use o TOFA e desde que a gente faça o que tem que ser feito antes de coagular o paciente e ter um cirurgião vascular junto com a gente. Claro que as mulheres com uso de contraceptivos, as pacientes fumantes, né? Ou com histórico também de alguma neoplasia, transtornos de coagulação, são um grupo específico daqueles pacientes também acima de 65 anos, esse paciente do Paulo tinha 67, se não me engano, né, Paulo? Isso, 67. Então, também era mais uma coisa para mostrar para vocês que são coisas que a gente tem que prestar atenção, mas que não impedem, de fato, o uso do children. Os cuidados são aqueles que a gente já estamos habituados, né? Nós temos que ver a questão da fibra clóis latente, a gente que o Paulo solicitou o IGRA, a questão da vacinação do herpes, lembrando que a vacinação do herpes que nós temos atualmente, ela é com vírus vivo, já existe a outra vacina, mas que não chegou ainda no Brasil, e no momento que a gente vacina com vírus vivo, nós temos que ter um intervalo de duas, preferencialmente quatro semanas para iniciar a medicação, e não esquecendo que se nós estamos usando prednisona acima de 20mg, né Paulo, também a gente tem que ter esse cuidado, porque é um paciente muito frio também. Para a monitorização de efeitos adversos é importante a gente ver a questão hemograma, tanto do nível de leucócitos como de hemoglobina, hemoglobina e enzimas hepáticas, então é importante a gente ter o basal disso, né, para poder monitorar depois. Lembrando também que por ser uma substância química diferente dos imunobiológicos, pode haver alguma interação medicamentosa, principalmente naquelas medicações que induzem o citocromo a metabolizar mais as determinadas as medicações ou então competir com elas, isso pode variar então a biodisponibilidade do topacitinib, tem que prestar atenção nisso. Bem como pacientes com suficiência hepática ou renal mais grave possa, pode ter necessidade de ajuste de doses, né, como a mulher não vinha acostumado com os imunobiológicos, não havia essa preocupação. Então, as vacinas com vírus vivo, atenção, né, a imunização, como a gente recomenda a revisão de tudo isso, assim como o uso de outros imunostressores imunobiológicos, tá, revisar a carteirinha de vacinação, fazer o que for possível, se o paciente puder aguardar, porque nem sempre o paciente tá muito sintomático, não dá tempo, né, tá muito ruim, a gente vai esperar ainda um tempo, um tempo importante aí pra iniciar a medicação, nem sempre dá tempo, mas sempre que possível vacinar contra o Fisóscara é interessante. Bom, qual a dose de indução recomendada? O Paulo já falou, 10 miligramas, duas vezes ao dia, por 8 semanas, mas aí a gente tem uma opção, tá, avaliar o benefício clínico, se o paciente tem o benefício clínico, ótimo, vamos pra 5 miligramas duas vezes por dia. No entanto, se o paciente após 8 semanas de 10 miligramas, duas vezes ao dia, não teve o benefício esperado, nós podemos prolongar essa indução, digamos assim, pra 16 semanas com 10 miligramas. E esses pacientes, então, muitas vezes, depois eu vou mostrar pra vocês mais ou menos qual é o ganho disso, tendo evidência terapêutica de benefício, a gente baixa a dose pra 5 miligramas e segue em frente e se finalmente o paciente depois de todo esse tempo não mostrou benefício, realmente não adianta nós insistirmos. outra questão importante, assim, sempre que a gente vai avaliar, seguindo o paciente, muitas vezes a gente também observa a perda de resposta, só que aqui a questão não é monogenicidade, aqui a questão é farmacocinética apenas. Então, nós podemos resgatar o paciente aumentando a dose também. só que, lógico, aí a gente tem que pesar risco-benefício de algumas questões, nós sabemos que 10 miligramas duas vezes ao dia, obviamente, nós vamos ter maior chance de efeitos adversos, mas nós vamos pesar aí, nós temos tratamento, temos risco, fatores de risco pra PPP, tem tratamento alternativo, não tem, é um paciente multifagado e tomar a decisão de aumentar a dose ou descontinuar a medicação. Se esse paciente não tiver grandes fatores pra trombose venosa profunda, vale a pena a gente realmente tentar aumentar a dose, né, e resgatar esse paciente. Inclusive, tem alguns autores que já colocam assim, porque aqui nós não temos problema de monogenicidade, então a gente pode aumentar a dose, resgatar a resposta, depois tentar novamente reduzir e fazer isso quantas vezes forem necessárias. Ô Cris, deixa eu aproveitar e fazer aqui uma colocação de uma pergunta da Natália que fez aqui pra você, ó. Tem uma paciente que estava bem com tofacitinib, perdeu o acesso, reativou e demorou mais pra responder de novo. E por esse motivo ela acabou deixando dose de indução por um tempo maior e ela respondeu daí, quer dizer, 10 miligramas, né? Mas agora ela tá sem coragem de voltar com a dose padrão de 5 miligramas. Então, na experiência tua, como manejar os pacientes com 10 miligramas e 12 em 12 horas em longo prazo? Você acha que é possível manter meio que é de eterno? Você acabou de falar que você pode voltar e aumentar e reduzir quantas vezes forem necessárias, né? Acho que é critério, né? Beleza. Eu acho assim, primeiro, acho que a gente sempre tem que tentar usar a dose de 5 miligramas duas vezes ao dia, né? Esse paciente reativou porque ele realmente parou de ter acesso à medicação. Então, se ele tivesse que voltar, prolongou os 10 miligramas duas vezes ao dia, conseguiu o resgate de resposta. E eu acho que aí vai pesar muito é o que que... Como é que tá a colonoscopia desse paciente, né? Se ele tá com a cicatrização de mucosa completa ou não. Se ele estiver, né? Aí eu tentaria baixar pra 5, 2 vezes ao dia porque não necessariamente num primeiro momento o paciente precisando de 10 miligramas duas vezes vai precisar depois pra manutenção com uma mucosa cicatrizada e uma dose tão alta. E sempre que tu puder, tu pode, se por acaso perceber ou tomar calprotectina e ver que ela tá aumentando, também tu pode ir titulando isso de certa forma, né? Então eu tentaria, assim, olhar a mucosa dele se tivesse muito bem e tentar baixar. Beleza. Critérios, então, endoscópicos e biomarcadores, né? Acho que essa é a resposta. E tudo isso muda, né? A experiência que a gente tem é um pouco limitada, mas os colegas de fora que tem já 100, 150 pacientes, eles falam que eles podem ir e voltar pra dose N vezes que aparentemente é muitas vezes. Isso é interessante, né? Isso é uma coisa que a gente não tava não tava acostumada com os imunobiológicos. Uma vez aumentado, a gente é aumentado pra sempre. A gente tinha isso. Exato. Não, é um pouco diferente. Exatamente. E esse sobe e desce que no imunobiológico pode despertar imunogenicidade, aqui a gente não tem esse visto. Aqui, pra mostrar pra vocês, então, aquele estudo de extensão, então, quando na semana 8 se reduz a dose e depois o que que a gente ganha no paciente com 16 semanas. Então, 149 de 291, 51% dos pacientes com essa resposta clínica, enquanto que a gente chega aqui, então, um ganho chega a 74 se a gente prolongar esses 10 miligramas por 16 semanas. Então, a gente tem um ganho de pacientes. E aí, a gente tem que ver se o paciente realmente é candidato a uma troca de medicação ou, eventualmente, a se prolongar. Não sei se você já teve alguma experiência com isso, Paulo. Não, dos meus pacientes, na verdade, eu tive pacientes que a gente insistiu com 10 miligramas por 8 semanas adicionais, mas todos não responderam. Não eram muitos. Mas é aqueles pacientes à beira de uma colectomia, aqueles caras que você está tentando de qualquer forma uma alternativa. E esses pacientes que, às vezes, estão à beira de uma colectomia por intratabilidade clínica, já falharam a inflixia, a vedo, eventualmente outras drogas. Esses pacientes, eles gostam de ir pra colectomia. Como envolve estoma, paute, cirurgia complicada, eles gostam de ir para a colectomia deitar a cabeça no travesseiro dizendo assim, eu tentei de tudo. Então, às vezes, o resultado foi por isso. Mas eu estou prontamente apto, vamos dizer assim, a fazer essa questão de 10 miligramas em 8 semanas adicionais em casos um pouco melhores para poder avaliar uma melhora. Beleza. Então, aqui eu ganho. Uma vantagem da pequena molécula aqui do TOFA também, assim, se o paciente tem uma infecção, você tem que ir para uma cirurgia, como você tem uma meia-vida curta, né, você pode suspender e rapidamente esse paciente vai, vamos dizer assim, ter um pareamento da medicação no seu organismo, fazendo com que, diferente, né, a gente faz um biológico que é um pouco que fica semanas para conseguir ter uma redução do nível cérebro. isso é uma vantagem quando, por algum motivo, a gente precisa suspender a medicação, principalmente em uma situação de infecção, tá, então ela deve ser interrompida sempre que a gente for tratar uma infecção, por exemplo, mais grave, né, e rapidamente a gente pode também depois retomar e rapidamente a gente vai ter os níveis adequados de atuação da medicação. O que que a gente deve monitorar, tá, principalmente, como eu já havia falado, hemograma, né, com hemoglobina, pode dar anemia e linfopenia e neutropenia. Eu acho que essas serão as coisas mais importantes. Os efeitos adversos mais comuns, né, além da anemia, alguma intolerância gástrica, dor abdominal, alguma coisa nesse sentido que não tenho visto na prática, embora esteja relatado, deslipidemia, que também não, apesar de ser uma coisa comum, não tem tido influência em desfechos clínicos, de fato, as infecções basicamente herpes-óstrata, alguma coisa de infecção de vias aéreas superiores, né, mas alguns cuidados nesse sentido. Só pra chamar a atenção de vocês aqui, que a linfopenia pode acontecer. Se os linfócitos permanecem acima de 500, a gente não precisa trocar a medicação, suspender, nada disso. Da mesma forma, a questão dos neutrófilos, se eles forem, tiver neutropenia, mas eles mantiverem acima de mil, não precisa suspender. Entre 500 e mil, a gente tem que ver qual é a dose, se a gente pode reduzir a dose, monitorar mais de perto esse paciente, e sim, se neutrófilos abaixo de 500, suspender. Em relação à hemoglobina, depende muito do ponto de partida do paciente também, né, se nós tivermos uma redução maior do que 2 gramas de hemoglobina por decilitro, ou se o paciente ficar com menos de 8 gramas, aí sim a gente vai acabar tendo que interromper por, claro, sempre prestando atenção ao seguinte, se não tem outros fatores que a gente possa corrigir, daqui a pouco ele tá ferropênico, uma série de outras coisas, a gente pode ajudar e corrigir isso sem ter que suspender a medicação, mas tá atento à hemoglobina, tá. Rapidamente queria mostrar um caso pra vocês, que é um paciente multifalhado também, né, que é toda medicação nova que aparece, acaba que ela primeiro experimentar em pacientes multifalhados, paciente de 36 anos com pancolite, aquela história que a gente tá acostumado a ver, um paciente com mesalazina e mesmo assim precisando de curso de corticoide, vai pra asatioprina, vai pro infleximab e não evoluindo bem, acaba perdendo resposta, não tinha nenhuma comorbidade importante, uma hemoglobina de 11,6, isso é importante pra gente ver durante que ponto a gente tá partindo, né, uma albumina de 3,7, era aquele paciente que apesar de multifalhado, ele realmente vinha com aquela retocolite moderada do ponto de vista clínico, quando a gente vai olhar a colonoscopia dele, a gente vê também úlceras, né, extensas, bastante dissidação, mas a questão de úlceras chama bastante atenção, calcatectina elevada e, então, discutidas todas as possibilidades que ainda tinham, não eram muitas, mas existiam, obviamente, e aí se optou pelo Sheljans, ele utilizou 10 miligramas, né, dose de indução, 8 por semana, 10 miligramas, 2 vezes ao dia, 8 semanas, e na semana 2 de tratamento, o paciente realmente já tinha se mostrado com um grande alívio dos sintomas, ele se desistia 60% melhor, produz a 3 evacuações, um pouquinho ainda de muco, um pouquinho de urgência, um sem de eventual, mas nitidamente com uma resposta bem importante, tá? Aqui só pra lembrar as coisas que nós temos que dar uma olhada, que eu já falei, não vou prolongar pra dar tempo da gente discutir, e na semana 8 ele tava completamente em remissão clínica, reduzir pra 5 miligramas do olho no dia, vocês veem que aqui o problema se normalizou, o VSG, e esse é um paciente, então, que nesse momento já estava sem corticóide, então é aquele da turma, né, Paulo? A remissão clínica livre de corticóide. O que é difícil com 8 semanas, não é tão simples assim de conseguir isso, né? Então, é uma baita de uma resposta, eu diria. Exatamente. E aí, aqui, a colonoscopia da semana 30, tá? Ainda tinha sobrado ainda essa ulcerazinha, mas basicamente, também, né, uma cicatrização de um coda bastante boa, e a impressão que a gente tem é que realmente com um pouquinho mais de tempo, essa ulcerazinha aqui vai acabar cicatrizando também. Lembrando para vocês, assim, que o acesso ao paciente, a gente pode ajudar muito agora fazendo a consulta pública, participando da consulta pública, quanto mais pessoas entrarem lá e deixarem a sua contribuição, maior a chance da gente ter um resultado positivo nessa consulta pública. enquanto isso, a Pfizer tem um programa que pode ajudar a deixar a medicação um pouco mais acessível para esses pacientes enquanto isso. Queria que eu come um pouquinho ali para deixar tempo para a gente discutir, né, Paulo? Não, foi ótimo. E a gente tem aqui uma pergunta já, vamos estimular os colegas a mandarem mais perguntas para nós, aqui pelo Q&A. E, assim, essa questão da consulta pública é importante, né, porque é uma medicação que já está no sistema público para a reumato há um bom tempo, né, e em relação à consulta pública a gente tem muitas vezes pouca participação na gastro, a reumato tinha 5 mil, 5 mil e poucas participações, então, assim, não é só o paciente que precisa entrar, o médico também precisa entrar dizendo que, né, a gente obviamente tem interesse em quanto mais terapêuticas disponíveis melhor, porque a gente pode escolher selecionar cada doente para uma determinada estratégia. Me diz uma coisa, Paulo, adotou a recomendação em relação à consulta pública se está a bibliografia, artigos científicos ou deixar basicamente a sua opinião? Tem dois tipos de consulta pública, se não me engano, uma pessoal e uma de grupos, né, então, por exemplo, você pode deixar uma consulta técnica e uma pessoal, se não me engano, é algo assim, tem uma diferençazinha. E aí, por exemplo, eles põem ali se você já teve experiência com a droga, se você teve experiência com outras drogas já liberadas, daí você vai preenchendo ali e coloca isso. Então, no meu caso, por exemplo, eu coloquei lá que eu tinha um tanto de pacientes que alguns responderam muito bem, não tinha eventualmente liberação com os trabalhos tal, 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 com eficácia, né? E a gente mandou uma outra pelo serviço, né? E daí, acho que fica a critério, mas quanto mais gente realmente participar, melhor. E o pessoal da Associação de Pacientes, eles são bem ativos em Minas, né? Associação de Pacientes com Dantes Formatórias são bem ativos e eu acho que com certeza devem estar sabendo e clicando lá, porque agora ficou muito fácil, é um Google Forms, não tem mais aquela burocracia, você entra, clica ali, aquilo aparece, você vai respondendo e em cinco minutos você dá uma boa participação. Esse é o link, né, Cris? Isso, estão vendo ali o QR Code que pediram ali, né? Por isso eu coloquei. É, o QR Code, você põe ali, fica até mais fácil, já entra direto no site, né? Isso. Fica até mais fácil. Isso, pode deixar aí que acho que vai. O Cris, deixa eu te falar uma coisa, tem uma pergunta aqui que é bem interessante, olha só, da doutora Beatriz, ela pergunta o seguinte, ela tem uma paciente, um paciente, na verdade, com 74 anos que tem um diagnóstico de retocolite grave já há nove anos, quer dizer, desde os 65. Bem controlado com infliximab por um tempo, ele apresentou uma recaída importante no último ano com uma coloscopia pior, MyScore 2, foi tentado um ajuste de dose pelo gastroenterologista, obviamente uma otimização do infliximab que não teve sucesso. E aí foi referido então para ela avaliar. Então foi pedido para repetir uma colonoscopia com novas biópsias, porque estava meio estranho o caso, claro, pela idade, por tudo, né? E aí as biópsias revelaram infoma. Então ele fez quimioterapia, e agora pós-quimioterapia tem biópsias negativas e um PET negativo, então, está a princípio livre de doença com o linfoma. E aí vem uma pergunta excelente, esse paciente pode fazer uso de tofacetinib? Qual a dose? Como sugere o controle se não tiver contraindicação? E aí? Adoro perguntas fáceis. É um caso bom, né? Então, assim, o que se tem de dados até o momento de segurança, eu acho que essa é a grande questão em relação ao tofa, não tem nenhuma sinalização a respeito de neoplasia hematológica ou linfoma ou coisa assim. Tem alguma coisa sobre câncer de pele não melanoma, né? E, então, de início a gente pensa assim, a gente sempre tem algum receio de imunossupressão no paciente com linfoma, mas eu acho que a gente tem sinalização, sim, de aumento de risco de linfoma após a tioprina, alguma suspeita de antitnf, né? Embora isso, acho que já seja um pouquinho controverso, se é só na combo ou também na mono. Então, pelo conhecimento que se tem hoje, não há contraindicação do uso de tofa nessa situação. Acho que seria uma opção interessante que poderia ser usada, sim. Não sei se você concorda comigo, Paulo. Perdão, concordo que é uma opção, mas eu acho que eu não usaria. Eu acho que eu iria para uma droga mais segura do ponto de vista de estudos pivotais, que seria oustequenumabe ou vedolizumabe, visto que tem idade também, 74 anos, provavelmente só por idade já é um risco aumentado de trombose, etc, etc. Infecções, mas assim, que eventualmente você poderia ter como opção, sem dúvida. Mas talvez eu não usasse. Talvez eu fosse para uma outra terapia por essa questão agora. Tem uma pergunta muito legal aqui do Maurílio, que é o oposto dessa pergunta da Beatriz, que diz o seguinte, qual que é a experiência dos colegas com tofacetinib como primeira opção de escolha antes dos biológicos quando fazer essa opção? Eu acho que é o oposto desse caso. Então assim, paciente jovem, sexo masculino, que não quer tomar droga injetável, que trabalha bastante como o teu, que viaja e tal, tem uma autonomia maior, não tem eventualmente fatores de risco para trombose, para herpes, nem nada. Acho que seria uma boa opção. O caso que eu mostrei, ele tinha só a idade como fator de risco, mas era uma discussão com a família. O que você acha? Um paciente jovem seria uma boa indicação? Com certeza. Eu acho que essa questão da gente discutir com o paciente, principalmente a demanda da vida do paciente, eu acho isso extremamente importante da gente conversar. Esse paciente que eu coloquei, que eu trouxe o caso, é bem isso. naquele momento eu tinha vedolizumab, eu tinha golinumab, eu tinha tofacitinib para usar e ao explicar para ele como é que era cada um, ele sem dúvida nenhuma, disse, não, eu prefiro o ponto que ele viaja muito, aquela coisa toda. Então, o paciente jovem, sem nenhum fator de risco específico para trombose, uma hora profunda, como a gente estava colocando, sem dúvida, acho que foi uma grande opção. E só para complementar, eu concordo contigo, Paulo, no caso anterior, que a gente tem a ideia de que realmente o VEDO e o Estelara têm dados de segurança melhores, eles parecem ser menos imunossupressores, vamos dizer assim. eu não sei por que a Sinara mandou uma pergunta escrita, se ela está ao vivo e faz ao vivo a pergunta. Abre esse microfone e fala, pô. Abre o microfone, abre o microfone. Aí, quase, aí foi. Boa noite, parabéns, viu? Vocês poderiam escolher o melhor momento, né, para poder responder, enfim. Ótima qualidade de informação, top, né? Não me surpreendo com isso, vindo de vocês dois, saudade dos encontros, inclusive. E aí, a questão é a seguinte, eu tenho, inclusive, um paciente que está nesse momento, assim, é uma retocolite grave, esse paciente foi, já teve algumas crises, inclusive, de colite aguda, grave, resgatado, depois foi para o infliximab, atualmente está no vedolizumab, com crise de agudização. Tem o maio 2 também, na, vou dizer até que é na retosigmoidoscopia, porque ele está com a colonoscopia dele agendada, ainda nem fez, e é um paciente jovem, ele não tem outras comorbidades, não tem, é um paciente que deve estar hoje com seus 32, 33 anos, e teria uma boa indicação para o uso do TOFA. E aí, como fazer para obter isto, né? É um paciente que tem um convênio, que atualmente é quem paga o biológico. E aí? Boa pergunta, Sinara, boa pergunta. Eu vou responder um pouquinho e depois vou deixar para a Cris responder uma outra parte. Primeiro que assim, tem uma meta-análise em rede, que não é um estudo comparativo direto entre drogas prospectivo e tal, mas que mostra que na falha o tofacitinib tem uma eficácia superior em relação a outros agentes na falha e o infliximab. Então, essa meta-análise é bastante interessante na falha, não em pacientes virgens, no caso, que é o teu paciente. Então, eu acho que sim, é uma opção interessante, ainda mais um sujeito tão jovem, porque fora isso, é o Tecnomab ou colectomia, quer dizer, então não temos muitas opções a mais. E o Tecnomab foi recém-liberado, a gente está criando uma experiência nova agora com a droga, né? Aí, assim, aqui na nossa prática diária, a primeira tentativa nossa é tentar um contato com a auditoria de convênio. Então, a gente tenta entrar em contato com a auditoria de convênio e para explicar, olha, é uma droga que custa menos do que um biológico, tem uma eficácia igual, mas ela é oral. Se vocês têm interesse em, de repente, ajudar o paciente, a gente pode fazer um teste por 16 semanas, quatro meses, se não responder, a gente para. Caso eventualmente responda, a gente pode daí negociar eventualmente uma manutenção com doses menores que são mais em conta. Se isso não funciona, a gente vai para a segunda opção que é o bolso do paciente, né? Hoje você consegue, com esse programa que a crise mostrou, acessar uma média de mil reais, mais ou menos, por mês com o tratamento. Nos primeiros dois meses com indução, acho que é um pouco mais caro, mas a manutenção fica com novecentos e poucos reais, eu acho que é até viável para alguns pacientes, não para todos, não é a realidade de todo mundo, né? E por fim, a crise judicializar. Judicializar implica em dados científicos e um baita num relatório com o Vicente explicando, né? O risco de colectomia, estoma, perfuração, sangramento, óbito, etc. Eu confesso que eu não judicializei ninguém até hoje aqui para o Vicente Nível, a gente sempre conseguiu nas nossas alternativas anteriores. É, não. Boas dúvidas. E aí, Cris, e aí, no telégio? Não, é por aí, assim, dependendo do convênio, né? A gente ainda tem espaço para entrar em contato com o auditor, conversar e tudo mais. Eu vou te dizer que eu já tive, infelizmente, porque eu acho a judicialização muito ruim, né? O bom é. Mas, infelizmente, assim, eu tive duas situações de pacientes que falharam aos anti-DNFs, falhou ao vedo, né? E aí, eu tinha, naquele momento, basicamente, colectomia, ou tofastinib. E aí, eu expliquei para o paciente, a gente tentou conversar com o convênio, não funcionou, e o paciente acabou judicializando e conseguindo e te digo que valeu a pena, né? Porque os pacientes realmente foram bem, estão indo bem. Eu tive aqui que ensinar a dois pacientes que não responderam nada. Assim, tinham tentado de tudo antes, tentamos por 16 semanas, não responderam nada e acabaram em colectomia também. Nós tivemos, por outro lado, aqueles refratários que cicatrizaram toda a mucosa, que melhoraram bastante, aquela questão da via de mecanismo de ação ser diferente, né? Então, assim, a gente ainda precisa de números maiores, a gente está fazendo agora um estudo multicêntrico, uma dissertação de mestrado de um colega aqui de Curitiba, que eu estou orientando. A gente vai ter, eventualmente, números mais sólidos para dizer para vocês em algo em torno de um ano, mais ou menos. Um estudo melhor que a gente vai ter. A doutora Magda levantou a mão, mas ela não precisa levantar a mão, porque ela faz vento e entra falando. Paulo, parabéns para vocês, é claro, não fiz como desassinar, não preciso nem de falar. Eu só queria saber da Cristina mesmo, de você, Paulo, qual que é o intervalo para a cirurgia, para fazer a cirurgia? E aí, Cris? Tu diz assim, quando jogar a toalha? Não. Não, não, quando você tem que operar o paciente... O paciente tem que ir para a operação... Não é preciso esperar. Eu diria assim, não precisa... A gente não tem dados de aumento de risco de infecção cirúrgica, coisa parecida, mas, assim, a questão de 24, 48 horas, porque passando praticamente 24 horas, tu já tens um nível muito baixo, rapidamente a medicação se vai. por isso ela é usada a cada 12 horas, porque ela tem uma meia-vida curta mesmo. Eu concordo, Magda, e vou adicionar uma outra coisa. Saiu ontem um estudo, ontem, no dia de ontem, saiu um estudo na Colorectal Disease, que é o primeiro estudo sobre perioperatório com tofacitinib na retocolite serrativa. É um esforço conjunto de alguns pacientes dos Estados Unidos e de alguns grupos europeus. E, curiosamente, não surpreendentemente, eu diria, que não teve uma questão de infecção maior, mas como a colite aguda severa ou, eventualmente, colites que levam você a uma colectomia, seja paute ou colectomia na urgência, com o uso prévio de tofacitinib, houve um índice de eventos tromboembólicos de 17%, se não me engano, uma coisa assim. Então, assim, eu acho que é um índice que ele é meio compatível com o que a gente já vê numa colectomia, talvez na urgência, ou uma colectomia em pacientes mais inflamados, talvez um pouco mais incrementado, mas levantou realmente o primeiro dado da literatura, saiu ontem, esse estudo, e a autora é a Amy, lá da Cleveland Clinic, ela é a primeira autora, ela publicou isso na Colorectal Disease, quem tiver interesse pode dar uma olhada nesse estudo aí. Tem mais uma pergunta aí. Temos tempo, Bruno? Podemos continuar aí? Então, ó, paciente com 23 anos, Cris, já usou inflix e IADA para retocolite grave, um certo encurtamento de cólon, atualmente com vedo já otimizado para 4 semanas há 6 meses. Calprotectina elevada ainda, acima de 800, uma melhora clínica, porém uma colono com doença ativa. É uma boa indicação? Bom, me chama a atenção a coisa do colo um pouco encurtado, né? Que a gente tem que ver, assim, realmente, como é que está essa mucosa, se está, a atividade é moderada, ou tem úlcera, e tudo mais, o quanto que a gente pode melhorar a parte inflamatória, porque a gente não pode esquecer também que pode haver aí algum grau de sintomatologia relacionada também à sequela, né? Tudo no colo mesmo, encurtamento, perda de alstração, perda de capacidade de absorção de água. Mas seria, com certeza, uma ótima opção. A gente vê que aquela questão de um segundo ou uma terceira medicação ter sempre um efeito, uma taxa de sucesso menor, né? Quando é uma segunda, uma terceira, isso, com o tofacitinil, tende a não acontecer, né? Parece que o uso do anti-TNF prévio, do V do prévio, não parece impactar nos resultados. Perfeito. Então, seria para diminuir a inflamação, mas a parte mecânica funcional do colo é desse avaliar depois. Última pergunta do Peterson, aquela foi do Ronaldo, essa é do Peterson, perguntou assim, esse teu paciente que não respondeu a nada, Paulo, que levou a colectomia, né? E depois, manteve ele com qual droga? Nenhuma, Peterson, nenhuma. Colectomia em três tempos, O paciente refratário, a gente faz primeiro uma coleta total, deixa o reto lá, faz uma listomia terminal, desmama de toda e qualquer medicação, seis meses depois, com estado nutricional recuperado, ausência de infecções, tudo cicatrizado, a gente vai decidir a melhor técnica de reconstrução, preferência por bolsa leal, mais do que ilho reto, que é mais a exceção do que a regra. E aí, como ele faz bolsa, na maioria dos casos, a gente não deixa com nenhuma droga. Nos casos de ilho reto, talvez teria indicação para ele manter com alguma droga, e a gente pode pedir uma benzedeira, a gente pode pedir alguma outra coisa, porque se refratário é tudo, talvez tratamento tópico, não sei, talvez por mudança de microbiota, alguma opção maior. Acho que seria isso. O Bruno, o Helio mandou aqui um puxão de orelha e como ele é da polícia, a gente tem que obedecer. Ele falou 21 horas e o ponto tem que acabar, são 21 horas menos um minuto, 20 e 59. Então, eu passo a palavra para você e para o Sense High. Muito obrigado, Paulo, Cristina, foi um prazer ter vocês aqui. Realmente, a gente trazer atualização com droga nova é uma coisa muito legal. E ter a Magda, a Sinara e o Helio que estão com a gente também, a gente fica muito satisfeito e muito bem acompanhado. Mais uma vez, eu agradeço a Pfizer, que foi nossa parceira nesse evento. Agradecer a todos que participaram, eu acho que a presença de vocês é o que faz a gente ficar mais empolgado em continuar reunindo e convidar vocês para os eventos. na semana que vem, a gente vai ter a PEC da Sociedade, que é o Encontro dos Residentes, o Programa de Educação Continuada da nossa Sociedade, que é um encontro que é muito importante para os residentes, mas também é uma oportunidade para a gente se manter atualizado. E vai ser, como eu faço, uma horragia digestiva sobre responsabilidade do Hospital Felício Roxo. e lembrar todo mundo do Maio Roxo. Então, assim, quem puder divulgar em suas redes sociais os eventos da sociedade e também os próprios eventos lembrando sobre a conscientização das doenças inflamatórias é muito importante. Nós teremos no dia 19, como eu falei no início, o IBD Day. Então, aqui, nós temos o site para inscrição, é um evento gratuito, totalmente digital. No dia 19, 20 de maio, é um evento que a parte científica foi organizada no ponto de vista da Colopropto pela doutora Sinara, que é a idealizadora desse evento. Então, é um prazer muito grande para nós encabeçar a reunião de três sociedades, que é a Associação Mineira de Gastrologia, a SOBED e a Sociedade Mineira de Colopropto. E, quem quiser se inscrever, www.ibdday.com.br. Eu encerro aqui, então, a reunião. Um abraço a todo mundo. Um segundo, desculpa. Aproveitando, que eu acho que vale a pena. Primeiro, agradecer, foi um prazer demais. Um beijo para a Sinara e para a Magda. Sábado, agora, o Núcleo de Doença Inflamatória da SOBED, que eu coordeno, a gente conseguiu organizar um encontro de especialistas bem bacana às oito da manhã no sábado. Eu não trouxe aqui, mas é só entrar ali no site da SOBED, vai ser gratuito e o foco de discussão doença inflamatória e endoscopia. O David Rubin vai estar presente, o Bocheng também, então, eu acho que vai ser legal. Se vocês puderem assistir, vai ser bacana. Tchau. Pronto.